E aí DJ BNC, mete bala na concorrência Cansei dessa sacanagem, tô voltando pra minha ex Eu sabia que cê ia voltar com sua ex Só vim trazer o recado Cansei dessa sacanagem, tô voltando pra minha ex Ex, vida de bandido, ex, vida de ladrão Ex, vida de solteiro, ex, vida de bandido Ex, vida de ladrão, ex, vida de bandido Ex, vida de ladrão, ex, vida de solteiro Ex, vida de ladrão, ex, vida de solteiro Tempo em chuvoso, clima friozinho Só tá pedindo cama, agatar e um filmzinho Nó pega, tá cá dentro, nó pega, tá cá dentro Nó pega, tá cá dentro, depois só deixa ver Mais um CPF que o pai vai assumir Mais um CPF que o pai vai assumir Nó pega, tá cá dentro Depois só deixa ver Depois só deixa vir Ontem foi gostoso pra fazer hoje eu aqui Ontem foi gostoso pra fazer hoje eu aqui Ontem foi gostoso pra fazer hoje eu aqui A base dos cria é igual coração de banho, do lugar de todo mundo E a G, estúdio para rir, estúdio para rir Ela vai ter montanha e azul novinha É a Pampo com recordes